Hoje a gente vai começar a falar sobre o assunto principal de qualquer guitarrista de rock, né? Não só de rock, mas principalmente, né? Qualquer guitarrista, cara. Qualquer guitarrista tem que ter um pedal de distorção. Ou 100 pedais de distorção, né? Ah, não. No borde, eu acho que só 50 já tá bom. Acho que tá bom, né? Então, cara, o som da guitarra se diferencia do violão pela distorção, né? É a distorção. A guitarra limpa é muito sem graça, né? É. Existe toda uma ciência pra guitarra limpa também, mas a gente... Pô, a saturação, o overdrive, a distorção, né? São características muito marcantes da existência da guitarra no mundo, da música gravada dos anos 50 pra frente, né? Então, virou um mar infinito de possibilidades, né? Você... Como distorcer o som da sua guitarra, né? Você sabe como começou, né? Os primeiros sons gravados de distorção, né? Tem o Link Ray com falante rasgado, né? Falante com válvula ferrada também. A galera, a válvula tava ruim e o pessoal começou a curtir. E também o canal da mesa saturada, né? Que foi da origem ao Fuzz, ao Marshall Superfuzz e tal. Que são outras histórias. Mas é a maneira que começou como problemas, como defeitos. The Kinks também, né? You really got me. É um dos primeiros sons de power cord com distorção. Sim. E a gente tá falando de 50 pra 60, né? É. Estados Unidos e Inglaterra, os caras tão gravando, aquele som é estranho, mas a galera tá curtindo, tá fazendo sucesso, o pessoal tá curtindo o resultado gravado. E aí ninguém começa a fazer os pedais pra simular aquilo, pro cara poder levar pro palco. Aí surge Fuzz, surge Drive e surge Travel Booster. É. E a gente vai começar falando do vovô dos overdrives. É. A gente vai falar também de distorção, Fuzz, mas vamos começar hoje pelo menor nível de ganho. Os pedais mais comportados, vamos dizer assim. Que é praticamente um booster mesmo. Que é um booster mesmo. E aí já vale a pena dizer, a gente tá usando dois amplis. Isso. O Marshall tá mais limpo, é um ampli de 100 watts, tá no volume baixo. E o outro Marshall, o Origin, já tá saturando. É. Tá saturando um pouquinho. Pouquinho, é. Ele tá no Sweet Spot, né? Que é o outro episódio. É, exatamente. Então a gente vai ver como ele reage em cada ampli. A gente vai estar usando os dois ao mesmo tempo, aí depois a gente corta um áudio no outro, coloca a LR. É. E inicialmente a galera pegava o ampli, colocava no volume desejado e aí usava os boosters pra levar pra um pouquinho mais. E talvez o som, dois caras super conhecidos por isso, é o Brian May e o Queen, que era só um treble booster empurrando o AC-30, que já tava no talo. E o pessoal fala, pô, mas um treble booster num Vox, o Vox já não é muito agudo, só que o Vox não tinha o top boost, até lá nos 60 e poucos. 60 e muitos, 60 e poucos, 63 e tal, não tinha o top boost. Então ele só tinha um canal, que era um canal baseado por um vivo que apareceu no Fender. Aham. E é que todo mundo tava tentando imitar o Fender, só que a Inglaterra era proibido de importar. Então o pessoal inventou o Marshall, inventou o Vox e inventou o Selmer, óbvio, tem outras marcas muito bacanas também. Mas o cara usava pra dar esse empurrão nos agudos, só que ele não fazia só isso, né? E essa é graça, porque você fala, ah, vou compensar o agudo, mas na verdade ele dava um pouco mais de ganho, um pouco mais de médio, mais sustento na guitarra, etc e tal. É, a gente vai tá tocando com um ampli e não muito saturado, né? É. A gente, ambos não estão muito saturados, um tá bem clean. Que é o que a galera chama de pedal platform, né? Que é a plataforma pra você botar pedais e você criar diferentes estágios de ganho, né? Porque se o ampli tá muito saturado, você vai colocar o primeiro drive e acabou, você não tem mais headroom pra ir pro lugar nenhum. É, exatamente. Pode ficar legal, dá uma textura diferente, o J. Mask e o Dinosauri Jr. fazem isso. Ele empurra um Tube Driver com um Fuzz, com um Trebo Booster e com um Big Muff. Mas são texturas, você não vai muito mais pra cima em termos de volume, né? É. Aqui a gente vai ter uma diferença de volume, a gente vai até ver um pouquinho isso. Mas enfim, vamos começar falando do Primeirão? Isso. Eu adoro o Trebo Booster por causa um pouco do Brian May, que é a razão pela qual desde criança eu queria ter um Vox, porque eu via aquela parede de Vox e eram muito diferentes dos outros caras. De década de 80 era tudo macho, macho, macho. E tinha aquele Vox que era diferente, aí eu fui tentar descobrir o que era aquilo. Mas descobri que usava um Trebo Booster, eu achava muito interessante. Mas quando eu ouvi Rory Gallagher, eu falei que som de guitarra é esse. Que som de strata é esse? É maravilhoso. E ele usava o Trebo Booster. E o Brian May usava o Trebo Booster. E o Mark Bolland usava o Trebo Booster e amplificadores transistorizados também. Olha só. Porque é pouco que a gente fala, o Mark Bolland é um cara que a galera não fala muito no meio dos guitarristas, mas eu acho um dos sons de guitarra mais legais que tem. Então eu curto muito o som de guitarra dele. E tem alguns sons de guitarra mais sujos da época. O Glam Rock, que é onde ele estava, ele inspirou muito Bowie. Tinha um som bem sujo e era Trebo Booster, usava muito. E ele, como o nome diz, ele era um circuito de germânio muito simples, que a intenção era dar um pouco mais de agudo para os amplos, que eram muito dark na época. Faltava agudo. E aí é um problema, porque hoje em dia os amps já são feitos para ter esse agudo bacana. Hoje em dia não, já desde a década de 70. É. Na década de 50, com os amps, muitos eram muito dark. Mas depois da década de 70, veio o Marshall Superlidio, o AC-30 Top Boost, o Fender já começa a ter um voice diferente. É, quando aparece o Deluxe Reverb, já é outra onda. Já é outra onda. Já é outra onda. É, a partir de metade em diante da década de 60, o som de guitarra começa a tomar forma. Porque no início o ampoule às vezes era feito para pedal steel, não para a guitarra. É verdade, é. Então, assim, o Fender começou a fazer no ampoule para pedal steel, antes de fazer guitarra, antes de fazer ampoule de guitarra. Então, as coisas começam a tomar mais forma, como o que é o som da guitarra. E, óbvio, tudo isso que a gente está falando, a gente está falando do padrão, das traduções, mas cada um faz o que quiser, né? Sim. O Josh Holm, do Queen of Stone Age, usava um ampoule de baixo e um pivot transistorizado para ter um som de bizonhos. Isso. Enfim, cada um faz o que quiser com o som, e é muito interessante isso. Mas o Trouble Booster entra para dar esse agudo que os ampoule não tinham. Com o tempo, ele continuou sendo usado, apesar de que ele caiu em desuso quando vieram os overdrives, e bannies, boss, etc. Por ter menos ganho do que os overdrives. Tinha menos ganhos, e ele era muito dependente do ampoule, porque ele só tem um knob, e na época ele só tinha um knob e um som, acabou. Mas ele continua sendo usado, porque ele tem uma frequência especial muito bacana. E tem uma coisa no Germânia, a gente estava falando, que é bacana demais o som do Germânia. Não sei dizer o que é. Tem gente que vai dizer que não tem a menor diferença para silício. Eu não vou entrar nessa discussão. Eu sei que as coisas com o Germânia falam, pô, legal, eu gostei disso. Tem um mascadinho, eu não sei se é o ceg, se é como a corrente atua dentro, eu não sei. Mas é bem legal. Agora, eu quero mostrar então esse Trouble Booster, que é brasileiro. Que vai tocar ele ou você? Deixa eu só fazer uma passagem, e depois você... Aliás, vai você tocando. Tá bom. Você toca, eu vou mexendo. Isso é uma quarentena e risca desses pedais dessa época, né? Você zera o ganho, não tem volume nenhum. Olha só. No Marshall, ele já virou um overdrive. No Marshall, já virou um overdrive. É. Porque a diferença de headroom entre eles faz com que ali não venha tanto mais volume, venha mais drive. É, porque ele empurra o amplio. Sim. Aqui não, tem muito headroom. E headroom, pra galera que tem dúvida, headroom é esse espaço que você tem. Você vai aumentando o volume e vai vindo volume limpo, clean, definido. Quando não tem headroom, ele alcança esse... Headroom seria tipo um teto. Um limite, é. É um limite. Ele começa a se saturar. Dependendo do amplio, isso pode ser feio. Dependendo do amplio, isso é bonito pra caramba. E os Marshalls são conhecidos por ter a saturação muito bonita, muito bacana. Exatamente. E aí, inclusive, depois, um assunto pra outro vídeo, que é baseado nisso que você tem que pensar a potência do amplio que você vai comprar se você for usar um amplio valvulado especificamente. Especificamente valvulado. Porque o amplio de 100 watts, de 50, de 20, eles vão ter headrooms completamente diferentes e eles vão interagir de forma muito diferente com o seu pedal, né? Fato, fato. Seus pedais, no caso. Aqui, agora... Mas ficou legal, né? Como ficou um overdrive aqui no Origin, né? Gostei. E tem uma coisa, ele responde muito bem ao volume da guitarra. Dá um bypass no seu de novo. E é uma coisa interessante. O pessoal pode estar ouvindo fora de contexto, sozinho. É um pouco mago, um pouco agudo, mas é o que a gente fala de furar na mix. Por isso que esse pedal ainda é feito até hoje, porque ele fura na mix, cara. Você vai chegar na gravação e o cara não tem que fazer nada com a guitarra, porque ele já cortou o grave. E o corde grave incomoda quando a gente está sozinho, porque a gente quer peso, a gente quer som, hi-fi. Mas, no meio da banda, esse corde grave é legal. Não é pra tudo, por exemplo. No metal, talvez seja incômodo. Agora, mesmo num solo, no metal, eu já gravei uma música de metal uma vez na vida. O cara pediu um solo. Eu usei uma guitarra com P90 e Trambo Booster. Porque tinha muita dobra de guitarra. Cara, pra encaixar a guitarra, não rolava um som de violão. É, mas você tem que usar um som mais... Um som mais magro, ele cai na mix. Então você tem que sempre pensar... O drive, essas coisas, não pensa... Ah, ele soa muito bom aqui, ou soa muito ruim aqui. Você tem que testar, tem que levar pra banda. É. Eu só falo se eu gostei de um pedal ou não, depois que eu fiz pelo menos um ensaio em volume alto com a banda. Porque enquanto você tá sozinho em casa, é muito estranho você timbrar isso. Esse Trambo Booster é feito pelo Orlando, da Plan 9. Um cara que faz fuzz e é muito engraçado que ele só faz coisa histórica e ele é professor de história. Ah, que legal. É muito bacana. Eu troco muita ideia com ele. E ele gosta de ser o mais próximo do original possível. Então, tem os transistores germâneos, russos, de uso militar, umas paradas, assim, super bacanas e tal. Mas ele colocou uma chave que eu acho que o primeiro a começar a fazer isso, acho que foi o Analog Man, quando fez o Biano Boost, que é uma versão muito famosa de Trambo Booster. E ele colocou chaves pra colocar maior gama de frequência. Então, o Boost pode também pegar mais frequências médias. Vai tocando aí. Então, vamos lá. Ó, no Origin, já não ficou legal essa configuração. Já ficou muito fechado, né? Muito fechado. No Marshall, dá um... No Marshall, ele suporta esse gravista. Eu acho que embolaria no bolo. Uhum. Mas se você tá sozinho, tocando num duo sem baixo, por exemplo, pode ser um jeito maravilhoso de usar esse timbre, mas compensando as frequências graves. Agora, o que eu acho maneiro nisso... Esse é um clone... Eu falei que ele é parecido com o original, com o Rangemaster. Tem algumas outras variações. O Roy Gallagher usava um rock. É um rock, se eu não me engano. É uma marca inglesa também que, hoje em dia, a galera continua fabricando no modelo. Uma empresa bem pequenininha. É... E tem também... O Rangemaster é o que o Brian May usava. Uhum. E é o que o... Eu ia falar do Mark Bolland usava. E uma coisa que pouca gente sabe, mas se você catar fotos de gravação do Machine Habits e Purple, você vê AC-30s e Rangemasters. Olha só. Já numa época que já tava todo mundo no plexi, né? Mas o Rich Blackmore, são dois caras que é difícil de confiar. Rich Blackmore e Van Halen. Eles falam que usaram ou deixaram de usar. Porque eles usaram tanta coisa, mexeram em tanta coisa. Usavam muita coisa e mentiam também. Vamos lá. O Van Halen cantava as histórias. E o Rich Blackmore é sempre misterioso. Mas a última entrevista que eu vi com ele, já recente, ele falou que colocava um AC-30 dentro do Marshall Major. Ah, é? Botava o circuito do AC-30 dentro do Marshall Major. Ele realmente precisava do volume. Mas ele passou muito tempo usando o Vox dentro de Marshall. Eu falei, dentro do Marshall Major ou não? Dentro do plexi. Mas quando passou, aí ele fez o Marshall Major por causa do volume. Mas dizia ele que... E isso eu tô citando o que eu li do Rich Blackmore falando. Não sei se ele tava falando a verdade. Mas ele falava muito que o Vox-70 pegava mal. Era meio cafona. Porque era o Beatles, sacou? Era o Stones. Os Stones do iniciozinho era o Vox-30. O pessoal sempre já pensa no Fender. Mas a invasão inglesa, o som da invasão inglesa é Vox. É Vox, é. E aí os caras foram ficando mais pesados, mais agressivos. O Marshall se tornou a marca. Ou o Hyatt ficaram mais ricos, né? Que é uma ampla que já era de boutique na época. Que tudo era de boutique, né? Aham. Porque tem que lembrar isso. Tudo isso na época era boutique. Era feita por vovozinhas numa oficina lá em Londres. É, no caso do Marshall, ele mesmo que fazia, né? Ele fazia. O Jim Marshall, bicho. A Vox era uma fábrica pequenininha. Então, é... Nada disso era exatamente... Não tinha marca grande de amplificador ainda. Talvez a maior fosse a Fender. É, sim. Que já tinha uma produção maior. Mas, enfim... Mas o Trouble Booster, ele foi sendo muito usado em discos. Tem a discussão grande se o Eric Clapton usou ou não no disco do Blues Breakers. Aham. Tem gente que fala que ele usou o Trouble Booster, tem gente que fala que ele não usou. Aham. E essa é a grande característica. Ele misturado com o drive do ampli, ele é transparente no sentido de... É difícil você identificar. É diferente de um hatch ou de um fuzz. Ele fica... Será que é o ampli que está saturando? E a equalização da mesa, do microfone? Então... Mas a galera associou muito o Trouble Booster ao Clapton no piano booster. Eu acho, sinceramente, para mim, aquele é um som do JM45 mesmo. Aham. Mas quem sou eu para falar? Aham. Então, mas o... Para quem quer conhecer o som do Trouble Booster em toda a sua glória, é Brian Mayer. Brian Mayer. Não tem como errar. Não tem como errar. Vai estar lá o tempo todo até hoje. E o Howard Gallagher, que eu sempre vou falar, que é um cara pouco falado. Aham. É um dos guitarristas favoritos. É um dos guitarristas favoritos do Slash. Aham. Ele fala sempre muito dele. E é um cara sensacional e com o timbre maravilhoso. E é um pouco mago. Ele tocava no trio. Aham. E o que ele foi fazendo ao longo, conforme a banda foi crescendo, ele manteve o trio, mas ele foi colocando outros amplis. Então, ele é a C30, a C15, depois a C30, depois a C30 com o Fender Bassman, depois a Fender Bassman com o Marshall, ele deixa o Vox CD. Mas o Trouble Booster está sempre ali. Entendi. É interessante isso. Então, é o som que é o vovô do overdrive. Só que, como a gente viu, precisa de algum som de drive já acontecendo no amp. Ele está para empurrar mesmo. Aham. Então, é um booster. Posso usar na telecaixa? Claro. A galera fica meio com medo, né? Como é que vai ser? Vai. Coloca no meio, no agudo mesmo. Coloca no meio, no meio. Coloca um pouquinho agora. 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 Muito bom, cara. Muito legal. E você vê que com a... A tua telecaixa mais médio, ele... Parece que ele desenha... Parece que ele muda o lugar do médio, né? Exatamente. Você não sente tanto o pico no agudo, né? É, eu acho que a grande diferença entre essas duas guitarras... A gente está trabalhando com um single coil. Os dois não têm saída muito alta. É Texas Special, não é? É. Pois é, esse daqui é o 62, que é dessa guitarra. E ele tem pouca saída, mas ele tem bastante médio. Essa daí tem mais saída, mas tem um som mais equilibrado. Que é bom para uma extrata. Sim, sim. Dá um som cheio. A tele tem um som que talvez seja um pouco magro, mas concentrado, meio fanhozinho, né? Aham. Eu toquei pouco som. Então, mas com o Travel Booster casou muito bem. Então, é um pedal que, cara, eu sempre uso. Eu sempre uso muito de gravação e gosto de empurrar outros drives com ele. A gente vai falar isso mais para frente. Mas aí vamos falar depois da evolução. O Travel Booster é a década de 60. É o Renato do Travel Booster e dos Fuzzes, que a gente fala também depois. Mas aí o pessoal começa a fazer o Overdrive. É, verdade. E a noção de Overdrive, pedal de Overdrive, é já do final da década de 70. É. Então, quando aparece o Tube Screamer, que a gente não tem aqui exatamente um Tube Screamer, né? Mas a gente tem um pedal muito parecido, que é o Maxon, né? Quando o Tube Screamer aparece, já é no final da década de 70. Que é quando você começa a ter a noção de distorcer o som da guitarra em níveis diferentes. Porque o Fuzz sempre foi muito exagerado, né? O Fuzz sempre foi um... O Fuzz é um tipo de saturação, né? Que é muito agressiva. Então, quando você liga um pedal de Fuzz, ele já muda completamente o som da guitarra. Mesmo você segurando o volume... É verdade. Não existe fuzz transparente. Se alguém te vendeu fuzz transparente, te enganou. É. E daí você nem vai querer. Pra que você vai querer um fuzz transparente, né? Mas tudo bem. É. E aí, quando surge o Tube Screamer, você começa uma nova categoria de pedais, que são os pedais de soft clipping, né? Parênteses. Vamos ser justos com a Boss, que lançou a D1. Junto? Os dois estão juntinhos ali. É mesmo, né? É. Os primeiros pedais. A diferença da Boss... E aí, alguém vai me corrigir se está errado. O Tube Screamer era simétrico. O clipping é simétrico. Ah, eu não sei. E o da Boss era assimétrico. E aí, Bunnish fez assimétrico pra não cair em problema de patente. Então, eles mudam um pouquinho o som. E aí, tem a origem que vai dar no Boss SD1. No final de contas, vai dar no Boss SD1, D1. E se você quiser pegar um Boss SD1 e transformar no Tube Screamer, você pode. É uma pequena modificação. É muito próximo um do outro. Foi só pra escapar ali da questão das patentes. E, realmente, são os dois pedais que já geram um overdrive. É. O Boss D1 e o Tube Screamer. Que a galera fala, pô, Maxon... A Maxon fabricava os pedais da Ibanez. Por isso que, até hoje, você vai ter o Maxon 808. Aham. Que é o Tube Screamer TS 808. Eles tinham uma... Como é que fala? Um contrato pra fabricar as coisas da Ibanez. A Maxon fez o projeto, a Maxon fez tudo. E depois, no futuro, eles partiam por caminhos separados. Hoje, a Ibanez fabrica os pedais da Ibanez ou contrata alguma coisa na China, não sei. Aham. Mas o Maxon D820, ele já é uma evolução mais moderna. Mas é a mesma ideia do que você tá falando do soft clipping, né? Aham. É, e a característica principal do Tube Screamer e dos pedais de distorção de overdrive, que são soft clippers, né? Nessa família do Tube Screamer, é o assento de médio surreal. Que já tava no trouble boost, se você reparar. É. É diferente a frequência, é mais ampla, mais redonda. Mas o grande lance que você vai ver, pra galera que começa a tocar com banda, você vai ver, médio é onde sobrevive a guitarra. É. E é por isso que alguns vocalistas odeiam a gente, porque quando a gente vai solar o médio da guitarra, o médio do vocal e isso... As frequências podem bater. Você tem que sempre tomar cuidado e ser bem... É. E aí, cara... Mas é a frequência que brilha da guitarra. É. O Tube Screamer tem essa característica, ele tem... Normalmente, ele tem uma perda de grave, porque ele tem um circuito de filtragem, o Tube Screamer original, que tira um pouco dos graves na entrada, né, do circuito, e ele tem esse mid-bump aí, esse assento dos médios, que muitas vezes é o que vai fazer o amp de fato distorcer. Porque ele vai empurrar a informação na região médio, que é onde vai provocar a geração dos harmônicos, né? Então, enfim... E é uma coisa interessante, porque alguns amp, se você aumenta só o nome de médios, como a Marshall faz muito esse aumento, coloca o médio no talo, ele já satura mais. Isso. Sem aumentar tanto o volume. Exatamente. Porque é a região da drive. E é onde o treble booster acentuava, acho que foi um erro, eles fizeram só de agudo, mas foi um médio junto ali, que funcionava muito bem, e eles refinaram isso com o Tube Screamer, com o AD1, e depois vem o AD2, vem o SD1, etc. Aham. E o Maxson, o bacana do AD820, uma razão que ele é um... Ele foi muito popular na década de 90. Ele foi muito popular. Eu vi... Esse foi um pedal que eu comprei, porque eu vi um cara usando ao vivo. Entendi. E falei, cara, que som. Que foi o Nigel Hendroff, da Hillsong, quando eu abri o show deles tocando, e foi meio hold do cara. Aham. E aí ele ligava esse som nos solos e eu falava, cara, não é possível. E foram assim, cinco noites seguidas em cinco lugares diferentes, com cinco amplis diferentes. Backline, Brasil. Tinha de tudo, bicho. Aham. E sempre soava bem. E o grande lance dele é, ele é um pouco mais versátil que o TS808, do que o TS9, que a diferença é quase nenhuma, né? Porque ele deixa passar um pouco do som limpo e deixa passar um pouco mais do grave. Uhum. Então, ele é um pedal um pouco mais aceitável nos nossos ouvidos modernos. Aham. E funciona com uma gama maior de amplis. Aham. Ele é muito versátil. Vamos mostrar ele com... Opa. Ok, eu tinha gerado o volume mesmo. Ah, tá. Eu tinha gerado o volume. Eu fiz errado, eu zerei o volume. As vezes é só o que você precisa. Ganho zerado. Ganho zerado. Tentinho. Opa. Opa. GastronAB Tentinho. Uma coisa interessante, como a Eliane já está empurrando o amp, já está saturando ali, eu aumento mais o level, eu só aumento a compressão. Exatamente, você vai socando o rédil, né? Vai socando o rédil, tem uma opção. E eu acho assim, pedal de drive, todo tipo de drive, eu acho que soa melhor com volume mais alto que o da guitarra limpa. Se você gosta do som do seu ampli, eu acho legal você deixar o output mais alto. Ter mais output do que ganha, porque você está tirando mais o som do ampli do que do pedal. Uma forma muito clássica de usar o TS é você zerar o drive e botar o level no talo. Olha como é que vai ficar com o somão no macho junto. Escuta tudo, todas as cordas. É, está saturado, mas tem uma clareza. Muito bom. Com a tele. É, está saturado, mas tem uma clareza. É, está saturado, mas tem uma clareza. Isso, ele controlha totalmente fechado. Tone zerado, todo mundo zerado. É uma diferença muito grande, é um tone muito ativo. Muito. Tem alguns tones que não fazem diferença. Quer dizer, a galera fala que não tem ganho, o Tube Screamer não tem muito ganho. O Overdrive tem um ganho suficiente. É diferente da Distortion pela natureza da coisa. É, porque o Tube Screamer é até um Overdrive que, especificamente, acho que soa bastante comprimido. Sim, acho que isso é importante falar. O pessoal gosta muito de Overdrive aberto. Time, RC, booster, essas coisas. A tradição do Tube Screamer e os pedais inspirados nele, é, eles são comprimidos. Só que eu estou tocando aqui num amplo, com muito rédimo, com uma guitarra com pouco ganho, e estou com esse sustenso, em parte, vem da compressão. Com certeza. Esse tipo de coisa, até ele não é para isso, mas ele ajuda nos ligados. Quer dizer, o feedback também ajuda. Ajuda. Tem gente que fica incomodado com o feedback. Eu abraço o feedback e adoro. Na verdade, gravar com o amplo na outra sala é teste, porque eu não tenho esse feedback. Exatamente. Eu gosto muito, tem gente que não gosta. Mas, assim, mesmo em controles, em coisas mais... com mais clean e tal... E aí... E aí... E aí... E não vamos esquecer de fazer a menção honrosa de que o guitarrista mais conhecido para usar o Tube Screamer, é o Steve Ray Vorha. Sim, sim. Que era um cara super dinâmico, que tocava... Tinha uma mão pesada, tinha muita dinâmica. Exatamente. E âmbis com muito rédimo. Âmbis com muito rédimo. Ele misturava Fender, band de máquina com o Dumbbell. Sim. O Dumbbell, apesar de ser conhecido pelo drive muito médio, ele usava o Dumbbell clean, né? O Dumbbell clean, o Steel String Singer. É, é. Steel String Singer. Esse nome é para a trava língua, né? É. Pois é, ele tinha muito rédimo. Ele gostava de muitos falantes no palco. Isso. Então, o Tube Screamer é comprimido, mas, cara, o som do Steve Ray tem dinâmica pra caramba. A galera confunde muito. Ah, é comprimido, não tem dinâmica. Não é exatamente assim, né? É, é. Existe uma distância entre o que o Tube Screamer produz de compressão e um pedal high gain, né? É, exatamente. Ou até um fuzz mesmo. Até um fuzz mesmo. É bem diferente. É. E eu acho que esse tipo de coisa, as pessoas julgam muito o pedal pelo primeiro set, colocam ou ganho muito alto, ou ganho muito baixo, e falam gostei, não gostei. Só que a gente está tirando um monte de som diferente aqui. Inclusive, sons que eu não tiro, esse pedal é meu, mas tem sons que eu não costumo usar. Aham. E são muito bons. E tem um amigo que sempre fala, você não deve vender pedal de overdrive. Aham. Porque todo pedal de overdrive é legal, cara. Ele vai ter a sua textura. Ele vai ter a sua textura, é. Às vezes você está gravando, óbvio que a gente vende porque tem que comprar o próximo, né? Aham. Faz parte. Mas assim, mas todo pedal tem uma sonoridade bacana dentro dele. Sim. Não pode dizer assim, ah, não soou bem em casa. Tem pedal, eu tive o full drive. Full drive 2, aquele azulzinho. Aham. É um mosfet, né? Não, antes do pré-mosfet, antes de ser um mosfet. O mais antigão, antes do 1, né? Tem um 2, o 1, é muito raro, não sei se você já viu. Não. É um full drive cinza, assim, feito em casa mesmo. Aí tem um 2, já mais profissionalzinho e tal. Aí ele, cara, ele soava uma porcaria em casa. É mesmo? Era muito... Eu fiquei... E eu peguei ele muito barato num rolo, sabe? Sempre toquei um pedal landscape, um afinador, aí eu peguei ele. Na Pro Music, quem é do Rio conhece a loja Lendare. Aham. E aí fiz esse rolo doido, né? Tipo, você consegue assim de vez em quando. E aí eu falei, pô, mas é uma porcaria, por isso que tava barato. Cara, levei pro palco a banda. Aí o bicho brilha de um jeito, cara. Mas é só com a banda tocando alto. No ensaio não aparece tanto. Foi no show. Ligou o PA, a galera ali tocando. Aí eu pisei num pedal e falei, é esse o som. Aham. E é um pedal. Depois eu li, é muito comum a galera falar, ele só soa bem em volumes mais altos. Tem pedal que não soa legal. E isso é interessante, porque tem gente que só toca em casa. Aham. E a gente tem que lembrar disso, não tem nada de errado com isso. E alguns pedais que não são tão legais. Aham. Alguns são legais se você toca em casa, se você vai gravar. Aí depois você vai mixar e tal. Ah, o som ficou bacana, porque ele encaixa a frequência na mix. É... Mas então... Por isso que eu acho ruim esses reviews e falo, esse pedal é muito bom, esse pedal é muito ruim. Aham. Pra quê, né? Pra quê? Qual o uso que você vai ter, entendeu? Agora, eu acho o Maxon mais versátil que o Tubbs Creamer por causa disso, desse grave extra, desse clean extra. O clean boost dele é muito bonito, né? Aham. Ele sem ganho nenhum. Aham. Aham. Yeah. Aham. 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 Ele dá vontade de tocar acordes soltos, acordes cheios de nomes. Conhece esse acorde aí. De algum lugar. Então assim, eu acho que é... E o pessoal fala, pô, mas você usa um pedal só para dar um... É uma equalizada, e às vezes é o que falta no teu set. É isso que a galera tem que entender, às vezes o teu set está faltando só aquilo. Você não precisa ter um pedal muito versátil. Às vezes você quer um pedal para fazer só uma função no teu set, e às vezes você acha o teu timbre nele. Por isso que você vai ver que a galera toca muito de pedal. Mas tem sempre ali um Tube Screamer. Tem alguns pedais que ficam... São ferramentas, né? São ferramentas muito úteis. São cores que você sempre vai querer na tua palheta de cores. É verdade, Diego. Acho que é isso. E aí a gente podia passar... Isso. Vamos passar para o hard clipping, que é já uma onda em que a distorção já não é mais tão sutil, né? É. E é até legal a gente ter esse pedal aí para falar dele, porque não é como as pessoas normalmente enxergam esse pedal. É verdade. É um dos pedais que é engraçado. A pessoa só fala... Não, o clon é um clean booster. Muita gente. E muita gente compra um clone de clon. Eu ia falar que muita gente compra um clon, mas pouquíssima gente compra um clon. Pouquíssima gente compra um clon, é. Que é um pedal que deve estar 5 mil dólares agora, né? Mas enfim. Mas os clones têm vários no mercado. Eu comprei... Esse daqui é da Colateral, do Guilherme. Eu comprei o primeiro clone que ele fez. Aí numa caixinha, todo muito caseirozinho e tal. E eu falei, cara, você faz um clone? Ele nem vendia pedal. Foi o primeiro pedal que ele vendeu, foi esse. E é um circuito que não era muito popular, mas ao longo dos anos foi ficando cada vez mais conhecido. Eu tenho uma história muito engraçada. Tipo, eu estava no primeiro emprego, sei lá, ou estágio. Eu lembro de ficar entrando no site da clon e falar vou comprar essa porcaria. Só que ele custava... Cara, era muito caro. Ele custava 300 dólares. Aham. Se eu soubesse que ele ia valer 3 mil dólares uns 5 anos depois, né? Mas eu não sabia. Aham. Ele fabricava, só que ele só fabricava sob encomenda. Era um negócio bem chato, demorava 6 meses. Isso para alguém que estava com pouca grana, gastar 300 dólares, que dava uns 700 reais. Aham. Com a possibilidade de vir mais imposto ainda. Sim. Na importação, eu fiquei com receio. Era muito caro, né? Uma época que pedal, você compra pedal por 200 reais. Sim. Existiu essa fase. Não é lenda. É uma realidade. Isso aconteceu, né? Isso aconteceu. E aí, cara... Óbvio, ele parou um mês depois. Uma vez eu entrei e ele falou não estou mais aceitando encomendas, vou voltar a reproduzir só daqui no futuro. E ele nunca mais fez aquele pedal. É. Parece que ele voltou a fazer não tem muito tempo, né? Voltou, voltou. Na verdade, já deve ter um bom tempo que ele voltou, só que ele fez a versão vermelhinha. Isso. E aí, o pessoal ficou... Aí já entrou, cara. Já entrou na mística. É fogo. Eu quero falar, cara, o dourado é diferente do prateado, o centauro é diferente do seiscentauro, o vermelho é diferente. A gente não vai entrar nessa discussão, porque eu só vou fazer essa discussão o dia que tiver os três aqui para comparar. Exatamente, é. Enquanto isso, eu acho que o fato é que eu estou muito feliz com o Icarus, que é o nome que ele chama, né? O clone da colateral. E tem muitos clones hoje muito bacanas por aí, inclusive o Soul Food da ElectroMod, que você acha bem barato. É, é muito legal. Verdade, é. Você acha bem barato e é um pedal bem legal. E tem como fazer mod para... Enfim. É... Mas o que eles têm todos em comum, acho que nenhum soa igual ao original, porque nunca soa e tal. Acho que um não soa igual ao outro, né? Porque varia potência e ombro, capacitação e tal. É... Mas o bacana dele é que ele tem um clean boost muito bacana e um buffer muito legal. Eu uso... Ele não é um true bypass. E eu gosto disso. Tem gente que vende versões de true bypass. Eu gosto do buffer dele. É um circuito... Ele fica legal numa pedaleira com seis, sete pedais, como é o caso do que eu tenho. Ele dá uma giral... Você acerta as frequências e fica tudo bonito. Uhum. É... E ele tem um clean boost muito legal. Só que a galera para no clean boost. Exatamente. Uh! E o pessoal fala... Ah, o clone é muito parecido com o Thomas Creamer. Na verdade é bem diferente. É bem diferente, exatamente. O circuito é bem diferente. Exatamente. Acho que a característica principal é o fato de que o potenciômetro de ganho, ele na verdade são dois potenciômetros em um, né? E o que ele faz é ele vai devolvendo o sinal clean, né? Do... Do... Do pedal, né? É... E misturando ele com o sinal... É um mix, né? É... Com o sinal distorcido. Vale fazer... O Maxson Odeia 820 também faz isso. Ah, é? É. Muita gente compara os dois. Só que a gente vai ver que eles são bem diferentes, porque a natureza do drive é muito diferente. Exatamente. Mas o Clean Bush dele... Você toca... Comparar com o Clean Bush dele... Esse é muito mais transparente. Muito mais... Quase não mudou nada no som. Nada transparente. Esse aí é super médio. Já veio mesmo. Esse não mudou nada. Isso é totalmente transparente. Agora... O que que acontece? Como o som limpo tá por baixo desse som, ele vai ficar soando transparente até você chegar lá na frente, depois do meio-dia. Você ainda consegue ouvir as cordas limpas? Deixe. Vamos até o fim. Cara, aí eu vou falar. É um som muito maneiro. Aí vale dizer que cada clone do Clone faz uma alteração nas frequências. Então, tem alguns... Dizem que o original, eu não sei, é um pouco mais ardido quando tá 100% no ganho. Mas o Josh Scott gosta de usar a distorção, o overdrive mesmo do Clone. E ele tem o original, né? Então, assim, isso varia muito de gosto, variando muito pro setup. Mas a gente tá vendo aqui, cara, que essa drive é maneiro pra caramba. Pra caramba. No Orange ele deve tá distorcidão. High game. Se a gente tivesse de humbucker aqui, ia estar um som de heavy metal já na onda do Hard, pelo menos. Então, assim, o pessoal fala, ah, overdrive... A gente tá numa coisa de low game e mid game. A gente não tá no high game, mas esse pedal com uma guitarra de saída mais alta, um humbucker moderno... E talvez esse pedal empurrado pelo Tube Screamer, talvez ele seja... Talvez chegue. Né? Aliás... Tchau, tchau. 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 Cara, é ruido hoje. No Trabble Booster coloca bastante ruído. Mas, cara, é um som errado. Muito. É impossível isso aí não aparecer no solo, na hora do solo. O técnico de PA não precisa aumentar. Você vai ao seu ouvido, entendeu? Então, assim, é... A gente tá vendo que essa região do low e mid game, que o pessoal chama, é muito versátil. É. Muito versátil. E isso aqui que a gente acabou fazendo, né, é ter vários estágios de ganho com texturas muito diferentes, faz você ter a possibilidade de ter vários sons, né? Exato. Então, por exemplo... Cara, com esse... É, se você botar esses três pedais aí no teu set, você consegue fazer tudo. Exatamente. Com tranquilidade. E isso é uma coisa. Muita gente não tem o hábito de misturar pedal. De uns tempos pra cá, começou a ficar comum esse termo do pedal stacking, né? Aham. É... Ou gain stacking também. Gain stacking, né? E o pessoal fala muito overdrive de primeiro estágio. Que eu até hoje não entendi essa nomenclatura. Pra mim, é primeiro, um, dois, três. É... E o que vale dizer é que o último pedal da cadeia, o último drive da cadeia, é o que tem mais influência no time. Com certeza. Porque tudo é filtrado por ele. Com certeza. Combinações são muitas. E você ter dois pedais, você pode combinar. E ali a gente poderia jogar um fuzz, ou um distortion, ou misturar? Pode. Aham. E aí você tem que ver. Só que é muito difícil você prever o resultado sem testar, porque isso varia muito quanto a guitarra é tão ampla também. Exatamente. Mas o fato é assim, se você tiver dois overdrives, cara, você já tem um som de um, de outro, e depois misturado. Isso. Você já tem três combinações, pelo menos. Agora, tem uma coisa legal, que aqui a gente colocou os pedais do menor ganho pro maior ganho. Sim, sim. Normalmente, se eu fosse montar um board, muito provavelmente eu inverteria essa ordem. porque tem o seguinte, você colocar... Primeiro, se você botar o pedal com mais ganho vindo antes, você não precisa ligar ele antes dos outros. Você pode ligar os de menos ganho lá na frente. Mas você ter os de menos ganho depois, você pode acrescentar e direcionar sons, porque justamente como você falou, o último vai fazer mais diferença. Então, por exemplo, o treble booster, claro, o resultado é diferente, mas se o treble booster fosse o último, ele provavelmente daria um boost de volume, além do boost das frequências. Sim, e ele ia cortar grave pra caramba. Exatamente. Aí, pra o som de solo, o momento de solo, pode ser legal. Eu faço assim no meu board, passando o tone bander antes dele. Porque o tone bander é muito grave. E aí, quando passa por ele, eu limpo. Agora, é mais ruidoso. E aí, você vai ter que... De novo, vai testando. Vai ter que testar. Vai ter que estar na sua série. Tem um episódio que a gente fala sobre a ordem dos pedais. Então, se você... É verdade. A gente fala um pouco sobre isso. Você pode conferir aí, provavelmente, no card dos vídeos relacionados, ou voltar nos episódios anteriores, que a gente já fez um episódio que a gente troca a ordem dos pedais e testa bastante a diferença que provoca. Nos pedais de drive, eles vão interagir de forma completamente diferente. E aí, você pode preferir o clone pra ser o seu drive mais pesado, ou pra ser o seu booster, dependendo do seu... Eu já usei de todas as maneiras possíveis o clone. De todas as maneiras possíveis. Só que, ultimamente, eu tenho usado o clone com pouco ganho, só pra dar aquela aquecida do amp, porque eu não quero fazer uma base com um pouquinho mais sujeira do que o meu amp tá. E aí, eu uso o Trail Booster pra solos. Entendi. Então, você usa o clone como se fosse o crunch? Isso, isso. E aí, soma ele com o Trail Booster pra... Isso, que é um som mais retrô, mais vintage. Não é exatamente uma reprodução fidedigna, né? Porque não tinha clone antes da década de 90, mas tem uma sonoridade que chama esse som da década de 70, assim. É menos moderno. O clone com mais ganho empurrado com o Tube Screamer, por exemplo, vai ter um som mais de 90 a 2000, se eu for tocar. Fica a gente falando. Existe um som da guitarra 2000? Acho que é simulação digital, né? Talvez. Acho que até 2000, sim. 2010 pra frente é que eu já não sei. Será que acabou? Será que a guitarra morreu em 2000? Não! É outro assunto, outro assunto. É outro assunto. Cara, a gente tem muito mais pedal de ganho pra falar, mas acho que a gente vai parar por aqui. Isso. E aí, você fala aí nos comentários, deixa aí nos comentários quais são seus overdrives preferidos. E boosters. E boosters, exatamente. A gente, obviamente, não tem tudo aqui pra fazer. Mas se você tiver alguma coisa muito legal e quiser mandar pra gente fazer também, pode ser legal. É só mandar. Deixa aí nos comentários. Clica no sininho pra receber as notificações. Se inscreva no canal. E até o próximo episódio. Até a próxima. Valeu.